Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil. De corpo e alma, nunca pensei em te deixar, meu sonho é viver pra te amar. E eu aprendi que tudo acabou, e hoje só tem quem me deixou, que me deixou. Faço de tudo pra te esquecer, procuro um alguém, mas não é você. Eu fico tentando, mas não dá, já chega não vou mais me enganar. Porque amo você, porque quero você. Amor, nunca te deixei, por ti me apaixonei, mas você não me dava valor. Resolvi me afastar, para você se ligar que sou eu, o seu verdadeiro amor. Nunca pensei que ia acontecer, eu me apaixonar por você. Quando a gente se afastou, aí aumentou o meu amor. O meu amor, pode deixar, não vai mais sofrer, porque eu já voltei pra você. Com muita certeza eu vou falar, pra sempre, sempre vou te amar. O meu amor, pode deixar, não vai mais sofrer, porque eu já voltei pra você. Primeiro você me indiciu, pra que eu não ficasse triste. Eu não entendi por que, apenas eu não liguei, somente me entreguei a você, de corpo e alma. Nunca pensei em te deixar, meu sonho é viver pra te amar. E eu aprendi que tudo acabou, e hoje só sei que me deixou. Quem me deixou? Faço de tudo pra te esquecer, procuro um alguém, mas não é você. Eu fico tentando, mas não dá, já chega não vou mais me enganar. Por que amo você? Por que quero você? Amor, nunca te deixei, por ti me apaixonei. Mas você, não me dava valor. Resolvi me afastar, para você se ligar que sou eu, o seu verdadeiro amor. Nunca pensei que ia acontecer, eu me apaixonar por você. Quando a gente se afastou, aí aumentou o meu amor. O meu amor, pode deixar, não vai mais sofrer, porque eu já voltei pra você. Com muita certeza eu vou falar, pra sempre, sempre vou te amar. Por que amo você? Por que quero você? Essa é a número um. 2.